Enterrado agora há pouco no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, o corpo do sargento que trabalhava no gabinete do governo do estado. O policial militar estava de folga e foi morto durante uma suposta tentativa de assalto em Vista Alegre. O repórter Felipe Guedes acompanhou o velório. Deixa eu ver. O corpo do sargento Wagner Almeida Silva, de 48 anos, foi velado durante a manhã desta terça-feira no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. A família do policial não quis que a imprensa acompanhasse a cerimônia. Ele foi morto ontem depois de uma suposta tentativa de assalto na zona norte da cidade. Os dois suspeitos de participarem do crime foram presos com a ajuda de um outro policial que estava de folga e que mora em frente ao local do assalto. O PM, que trabalha na UPP do Morro Tabajaras, em Copacabana, não foi autorizado a falar. Ele teve a ajuda de agentes da Delegacia de Roubos e Furtos, que passavam pela rua e também saíram em perseguição aos bandidos. O sargento da polícia militar foi morto enquanto estava de folga. Ele trabalhava na equipe de segurança do governador Sérgio Cabral e foi até o bairro Vista Alegre receber uma encomenda de móveis. Enquanto esperava, o policial acabou sendo abordado por dois homens. Um deles puxou a arma e fez quatro disparos contra a vítima. Sanderson Machado Gomes, de 27 anos, é conhecido como Bin Laden. Ele foi preso depois de tentar fugir e na Delegacia confessou o crime, mas contou uma outra versão para a abordagem. Ele quis que nós, ele quis que nós, ele que enquadrou nós, querendo saber, por causa de que a cintura estava grossa. Aí sabe como é que é. Ele de cá, nós de lá, o couro comeu, o couro comeu. O outro suspeito, Jonathan Carlos Borges, de 23 anos, foi baleado durante a perseguição e está internado sob custódia no Hospital Getúlio Vargas. Os dois presos já tinham passagem por roubo e estavam foragidos.